A gente vai falando agora dos aparelhos de exercício físico da Lagoa Maior, gente, porque não é de hoje que nós recebemos reclamações de depredação desses equipamentos, da academia ao ar livre, dos parquinhos também, nessas praças que foram construídas recentemente, as pessoas têm reclamado do mau uso. Na Lagoa Maior não tem sido diferente, gente, quebraram alguns aparelhos ali no local. O repórter Rodrigo Lucas esteve por lá e a gente vai acompanhar como que está a situação desses equipamentos da Lagoa Maior. Seja uma caminhada ou até mesmo uma corridinha, vale tudo para manter a saúde em dia. Em Três Lagoas, a Lagoa Maior recebe diariamente muitas pessoas que utilizam a orla para praticarem os seus exercícios matinais. A Cristina é uma delas. Ela frequenta o principal ponto turístico da cidade todos os dias e sempre está acompanhada do marido. Olha, ultimamente nós estamos dando força um ao outro, mas eu estou trazendo ele, tá? E o que você acha do ambiente para fazer caminhada, para frequentar aqui? Muito bom, né? Ao ar livre, uma caminhada é muito bom. Nós não estamos usando muito os aparelhos, né? Mas aqui só caminhada mesmo. Atividade física, ela é essencial na vida de qualquer ser humano. Aqui em Três Lagoas, os moradores podem utilizar a orla da Lagoa para praticarem os seus exercícios. Mas a maior reclamação deles é da falta de manutenção dos aparelhos aqui. As barras, elas estão mal cuidadas. Além de serem umas barras muito antigas, né? Elas estão mal cuidadas. E assim, são poucas opções que tem de barra aqui na Lagoa. A gente percebe que poderia ter melhores equipamentos aqui, né? Porque aqui tem dia que tem 15, 10 crianças aí, adolescentes de 15 a 17 anos, até um pouco mais de idade, treinando, né? E seria importante que eles dessem uma atenção para essa questão das barras. Por quê? Porque a academia de pobre é a Lagoa, né? E essas pessoas precisam de ter incentivo, ter apoio, porque hoje elas não têm condições de pagar uma academia. Um ou outro consegue para conciliar, mas na sua grande maioria não tem condições financeiras de pagar. Então, acho que seria interessante dar uma atenção para essas condições aí das barras. Até mesmo porque ela tem situações que podem provocar um acidente, né? Então, além dessas pessoas que treinam aqui na barra, tem criança que passa aqui e pendura na barra. Então, assim, eu acho que a Lagoa precisa ser melhor cuidada nessa questão de prática de atividade física. O Jonas faz exercícios todos os dias nas barras que estão instaladas na Lagoa e conta que está preocupado com o estado de conservação dos aparelhos. De acordo com ele, uma sugestão para o local seria a troca dessas barras antigas por barras novas. Olha, o correto aqui, na minha visão, é trocar essas barras, porque elas já são muito antigas, entendeu? Você observa que se você observar, tem algumas situações que nós mesmos fomos lá e tentamos resolver o problema, né? Da nossa forma e a gente não conseguiu. Por uns dias ela suporta, mas aí em 10, 15 dias ela já está na mesma situação anterior. Vocês entraram em contato com a prefeitura para fazer essa demanda, não? Olha, uma vez eu entrei em contato com o prefeito Ângelo Guerreiro, ele pediu para virem aqui, né? Eles soldaram uma chapa, mas depois de poucos dias ela já também já se soltou, né? Desprendeu e não resolveu o problema de forma definitiva. As academias ao ar livre são opções para os moradores que frequentam praças públicas e até a Lagoa Maior. A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer tem instalado aparelhos em alguns pontos da cidade e, apesar de oferecer manutenção, conta também com a conscientização por parte dos moradores em ajudar a conservar o patrimônio público.